Esteja aberto a ouvir delas de outra maneira de fazer as coisas. Porque são eles que estão na linha de frente. Eles que sabem o que a cliente quer, o que a cliente precisa, o que faz a diferença. De repente, você acha que você sabe também. E você tem o seu conhecimento. Mas, de repente, o seu conhecimento está um pouco ultrapassado. De repente, você está mais na administração do que na linha de frente. Mas, mesmo se você está na linha de frente, outras pessoas têm outra visão que você não tem. Não que seja melhor, mas que seja diferente. E você pode agregar essa visão que eles têm, a visão que você tem, e você vai ter mais visão, que vai levar você a melhores soluções. Então, escuta as pessoas. Leva em consideração. E ajuda elas a entenderem por que você aceita a solução deles ou por que você não vai aceitar. Porque você não precisa aceitar tudo. Se eu for lá e não falo alguma coisa que não vai funcionar, você não vai aceitar. Mas explica para ela por que não vai funcionar. Fala, oh, Lourenço, é o seguinte, as tuas ideias são muito boas, mas elas são sempre voltadas ao senso de urgência, como a gente pode fazer as coisas mais rápido. Isso é importante. Porém, nosso diferencial no mercado é o cuidado que a gente toma na entrega do nosso produto e serviço. Então, a gente não pode fazer algo mais rápido que vai prejudicar a qualidade. Então, aquela sugestão que você deu vai prejudicar a qualidade. Então, para a próxima sugestão, faça o favor, leva em consideração a qualidade. A gente precisa ter as ideias sobre como fazer as coisas mais rápido, mas mais rápido sem prejudicar a qualidade. Ajuda a pessoa a entender. Ajuda a pessoa a entender.